A atriz da Globo fala sobre não ver sertanejo preto, também vamos falar sobre Gustavo Lima e Natanzinha, essa amizade é demais, o Gustavo conseguiu derrubar o Natanzinha, e também Hugo e Guilherme, um fã acabou, aliás, podemos dizer que nem é fã, um bêbado acabou atacando coisas no palco e o Hugo acabou respondendo. Tudo isso e muito mais aqui no Absurdos da Semana, segundo o, hein, roda a vinheta. A outra é bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu like aí na meta de 1.347 likes, isso mesmo, vamos atingir essa meta aí, pois isso é muito importante para o nosso canal, se você não for inscrito, se inscreve aí, porque todo dia tem vídeo aqui, tá bom? E vamos para o primeiro Absurdos dessa semana, um dos nossos quadros aqui, que a galera está gostando demais, que são três notícias muito rápidas para eu deixar você atualizado em um vídeo só. Então bora que bora para a primeira. Bom, turma, isso mesmo, a atriz e cantora Jennifer Dias participou do Altas Horas e comentou sobre sua participação na série Hensgar Hits, uma série que se passa em Goiânia e aborda os bastidores da música sertaneja. Ela foi questionada pelo Serginho Groisman, se já tinha proximidade com o universo sertanejo. Ela disse que não e explicou o motivo, a falta de representatividade negra no gênero musical. Confere aí o que ela falou. Cantar música sertanejo, eu já tinha uma coisa com a música, meu pai... Já tinha uma coisa com o sertanejo? Com o sertanejo não, Serginho, vou te confessar, porque eu acho que não sou eu, mas a gente não está acostumado a ver sertanejo preto, né, minha gente? Então, assim, eu não tinha muito isso de escutar sertanejo, porque eu não me representava muito. Eu achei incrível a série falar sobre isso e botar uma personagem preta lá, uma dupla de sertaneja preta. Eu acho incrível, eu acho que pode subverter tudo isso, né, e de repente abrir um portal para que dê mais oportunidade para cantores pretos mesmo. Isso mesmo, muito bem. Bom, turma, o que vocês acham sobre a fala aí da atriz Jennifer? Tem alguns artistas que acabaram se destacando, alguns sertanejos pretos, que eu vou listar aqui para vocês. Um deles é o Rick, né, da dupla Rick e Renner, acredito que foi o que teve mais sucesso. Claro que temos o Tião Carreiro, né, da dupla Tião Carreiro e Pardinho. A dupla Pena, Branca e Chavantinho. Também temos o João Paulo, para quem não conheceu ele, ele fez dupla com o Daniel. Hoje o Daniel segue carreira solo, o João Paulo também fez muito sucesso, né. Temos o Tássio também, que é um grande violeiro da dupla Lucas Reis e Tássio. Também temos a dupla Ângelo e Angel. E um cantor que teve muito destaque também é o Cléodibá, que antes ele tinha uma dupla Cléodibá e Rafael. Bom, turma, tem uma opinião aqui de uma pessoa, o cara chamado Caetano Maier, que levantou algumas opiniões sobre o que ele acabou comentando. O fato é que existem e se não existem mais, é possivelmente porque não tem negros interessados em cantar sertanejo. Talvez prefiram funk, pagode, samba. Ou talvez prefiram tocar em orquestras, tocar jazz. Plus, as influências musicais de cada um dependem de onde cada um vive. E do quanto cada um se permite ampliar essas referências e buscar referências melhores. Essa aí foi a opinião de uma pessoa que comentou em um fórum Quora. E aí, turma, o que vocês acham sobre este tema? Acho interessante essa série trazer este assunto. É uma coisa que é uma realidade, né. Tem menos cantores pretos do que brancos no nosso cenário atual. Já uma resenha muito interessante, muito legal, que aconteceu neste final de semana. Foi a resenha do Gustavo Lima junto com o Natanzinho, no Boteco Salvador. Isso mesmo, turma. O Natan foi lá fazer uma participação no show do Gustavo, né. O Natan, que cantou também no Boteco. Ele acabou ficando chapado. E o Gustavo conseguiu derrubar ele na cana, hein, véi. Você tá doido? Confere essa sequência de vídeos aqui. O melhor é o final, ele pedindo pra ir embora, que não tá aguentando mais. Por mais que eu queira dizer, passando o que estou, o meu coração se nega sempre a te amar. A sofrer que eu não esqueço de te amar. A sofrer que eu não esqueço de te amar. E choram as forças Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume E eu não quero o seu mal Só sei que no final é só E chorou O que eu não esqueço de te amar, que eu não esqueço de te amar, que eu não esqueço de te amar. E um show da dupla Hugo e Guilherme Em Lusiânia, Goiás Estado do sertanejo Tinha um bêbado, podemos dizer, né Que acabou atacando bebida no Hugo E o Hugo comentou isto daqui Um abraçada dessa, rapaz Não sei se foi 11, se foi mulher, mas pelo amor de Deus Tenha respeito Só caso seus pais tem te dar educação Pra você não fazer um trem desse com os outros, rapaz Aí, ó Aí, cara Eu falei, eu falei Pô, faz isso não, gente É, turma O que vocês acharam das notícias de hoje Comentem bastante aí abaixo Deixa o dedo no like, se inscreve no canal E tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Pô Transcrição e Legendas Pedro Negri